Música Alô galera do meu Youtube Alô galera, eu vou falar de um assunto interessante Um assunto sobre Diferente coisa mais Relacionamento Então, quando você escuta Alguém falar assim, é só você fazer Assim Eu volto Oh rapaz meu amigo Eu vou contar uma história, uma coisa que acontece Com quase todos os casais Eu acho que nunca aconteceu com você não Mas se você é casal, você vai entender Teve um colega meu Ele brigou com uma mulher Aí o que foi que aconteceu Eu volto Eu vou sair de casa Eu vou sair de casa Eu não aguento mais o Chico Eu não aguento mais o Chico Eu não aguento mais o Chico Eu não aguento mais, coisa e tal, coisa e tal Eu vou sair de casa Aí Se ele fosse uma pessoa esperta Ele ia falar Só Com a pessoa da família dele Mas o que aconteceu? Eu sei que vocês vão se perguntando aí O que aconteceu E eu souro do Cervão De longe É porque eu canto e tal Não sei o que Mas tu sabe que eu amo ela Que não sei o que Menino, mas me corte De uma roupa Aí foi E acabaram que nem saíam de casa Tinha lugar de outra casa Foi só um momento de briga Aí foi que nem aquela música Como é que fala Eu volto Aí, né Então É que nem o pessoal estava falando O feio Não é A briga O feio É voltar pra mim de casa E depois que fez A alforria A festa Falava pra todo mundo Que ia se separar Coisa e tal Não Nada é contra, né Porque casar é casal Eu prefiro que fique junto Do que se separem Mas Ficou feio Como diz a minha linda esposa Marielle Que O feio É a briga O feio É o retorno Mas só que Nessa certa área Coisa e tal Rapaz, de novo Mas o bom É que voltaram Estão lá Lindo Maravilhosos Mas só que Da hora que a gente vê A gente fala assim O homem É só você fazer assim É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É só Fazer assim Tudo que eu ia Terceira voz Que eu fiz ali Que nem o menino Sabiam Então Se você gostou Do canal Se você está curtindo Se você quer ver mais vídeos Dê aquele like gostoso Peraí Porque o chefe Está bem aqui Porque você sabe Não é aquele que pula De paraqueles Vem parar bem aqui É porque ele está gostando É porque ele quer ver o assunto É porque ele quer saber De relacionamento De amor E com isso Pode deixar com o papai Que ele lhe ensina Porque aqui O coração já está blindado Meu amigo E a cabeça E é porque ele está blindado 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 E é porque ele está blindado